Oi pessoal, tudo bem? Vamos para um desafio rápido, é um desafio em homenagem ao dia das mães. Nós vamos ensinar como colocar o bebê na barriga. Muitos já sabem, muitos já sabem, mas tem algumas pessoas que ainda não sabem como fazer, tá? Vamos lá? Ó, vocês vêm aqui no sinalzinho de mais. É super simples e super rápido. Em 5 minutos, no máximo, você consegue fazer essa edição. Ó, vamos agora aqui em editar. Eu separei algumas barrigas aqui, alguns bebês. Eu vou pegar essa daqui. Ó, nós vamos agora aqui em adicionar foto. Eu vou pegar essa foto aqui do bebê. Ó, tá vendo como ela tá? Ó, o que que eu faço agora? Eu venho aqui agora em mesclar e vou em multiplicar. E ela vai ficar assim, ó. Agora aqui, ó, eu dou bastante zoom. Ó, venho aqui agora e vou acertando a imagem na barriga da mamãe. Ficou assim, o que que vocês vão fazer agora? Agora, você vem aqui na borrachinha, dá bastante zoom, diminui um pouquinho o tamanho do pincel e vai apagando aqui, ó, pra mostrar o resto da... do dedo dela. Ó. Tá vendo como fica legal? Vamos fazer outra? Então, tá. Vamos aqui. Vou voltar aqui e vou escolher uma outra pessoa pra vocês verem, uma foto de frente. Eu vou pegar essa daqui. Vou aqui, novamente, em adicionar. Vou pegar essa fotinha aqui. Esse desenho. Vou selecionar ele aqui. Vou, novamente, em mesclar, multiplicar. Tá vendo como fica? Ó. Eu venho aqui, novamente, na borrachinha. E vou apagar aqui, ó. Pra mostrar o dedo dela. Diminuir o tamanho do pincel. Ó. Só pra aparecer o dedo dela. Aí, fica assim. Tá vendo que legal? Ó. Pode colocar efeito. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer uma agora com uma foto de um bebê real, tá? Não em desenho. Deixa eu ver qual a barriga que eu posso escolher. Eu vou pegar essa daqui. Vou, novamente, aqui. Foto. Vou pegar a foto do bebê. Vou clicar aqui. Eu vou girar ela aqui, ó. Porque ela... Pra ficar... Na direção da barriga. Vou, novamente, mesclar, multiplicar. Sempre. Mesmo que a foto não esteja... Tá vendo que legal? Ó. Tá vendo aqui essa rebarba aqui? Vocês vêm aqui na borrachinha. E passa aqui, ó. Vai apagar essa rebarba. Ó. Tá vendo? Ó que legal que fica. Tá vendo? Uma foto real também de um bebê, ó. Mesmo que a foto não esteja em PNG, não tem problema, tá? Ó. Eu vou colocar outra aqui pra vocês verem. Ó. Mesmo que não esteja em PNG e esteja com fundo assim. Mas na hora que... Vou girar novamente aqui, ó. Por causa da direção da barriga. Da posição. Vocês vêm de novo. Mesclar, multiplicar. Tá vendo? Aí some o fundo, ó. Vai ficar apenas com essas rebarbas, ó. Se quiser colocar maior assim, ó. Vocês podem colocar. Vem na borrachinha. Apaga aqui, ó. Pra mostrar o dedo da mamãe. As mãos da mamãe. Ó. Apaga aqui essa rebarba que fica. Ó. E vai ficar assim. Tá vendo? Que legal. Somente isso, pessoal. O desafio. Podem colocar um efeito legal. Podem pegar a barriga de vocês de gestante, de uma amiga, de uma parente. Fica a critério de vocês, tá? É somente uma brincadeira em homenagem ao Dia das Mães, tá? Bom desafio a todos. A entrega é hoje, a partir das 20 horas. O que é 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 o que